E aí, gente? Eu tô aqui hoje pra falar novamente da série, né? Super legal, o Hatched, da Netflix. Só que eu já tenho um vídeo falando mais ou menos sobre a série e agora eu quero aprofundar para aqueles que já viram a série e tiveram, assim, as mesmas impressões que eu, talvez. Porque eu achei essa série, assim, tão fantástica. A Sarah Paulson, ela fez, assim, um papel tão bom que ela conseguiu transmitir, como sempre, todos os sentimentos daquela pessoa. E o mais legal é que naquela época era tratado até ser lésbica como uma doença e eles mostram fazendo uma lobotomia numa lésbica. Então, é muito legal de assistir e descobrir o passado dela e por que ela sempre tá atrás ali do irmão dela, do Edmund, né? Por que ela tá ali se desgastando, fazendo das tripos do coração pra ficar tentando ajudar o irmão dela que matou as pessoas, né? Então, quando tu começa a prestar atenção na série e começa a descobrir que eles eram irmãos adotados e não eram de sangue e ela tinha aquela dívida com ele, ela ficou com aquilo o resto da vida. E daí eu fiquei refletindo, assim, como um trauma numa criança é sério, né? Que tu vai pôr a tua vida em risco de uma pessoa que não é do teu sangue, não é nada, mas foi criado como irmão, te ajudou naquela época e então tu tem um débito com ele ali, mortal. E isso eu achei muito interessante, porque a série traz exatamente isso, da pessoa ter uma dívida com a outra e ela realmente queria, né, fazer aquilo ali, fazer jus ao que ele fez pra ela. E é interessante também, porque realmente ele não prestava, né, não adiantava. Ele fez horrores mesmo e ele não levava jeito na vida. E ela se mostra, primeiro, como uma megera, uma pessoa que tá ali conseguindo tudo o que quer, aquela coisa assim, bah, será que ela é boazinha ou é malvada? E, no fim, tudo dá uma reviravolta que tu vê que ela, na verdade, é uma inocente ali no negócio, é por um trauma que ela ajuda o irmão. Só que tudo que ela fez tem um porquê daquilo ali, né? Então, eu achei muito legal e o que ela menciona também da guerra é uma realidade, porque se tu vê que a pessoa não tem como ser salva ali na guerra, por que que tu não vai cometer eutanásia que nem ela cometeu? E vai deixar a pessoa agonizando ali, se não tinha tratamento, se não tinha nada nos campos, né? Então, isso aí eu achei interessante o diretor trazer também. Eu achei muito legal também, porque quando começou o filme eu pensei, bom, será que ela é lésbica mesmo? Ou será que ela é hétero? Será? Porque eles deixaram isso muito indefinido. Porque eu achei que quando ela começou a se aproximar da secretária lá, né, da Given Domlin, que é um nome muito estranho, eu achei, assim, que ela tava tentando, né, usar ela como ela usou as outras pessoas. Mas aí a gente tem a ideia que não. Porque aí ela realmente começou a nutrir e a se descobrir gostando de mulheres. E ela mesma achava aquilo estranho, que pra época era uma coisa estranha. E depois o desenrolar é trilegal e elas vivem felizes juntas, né? Então eu achei isso muito show e é muito triste também de ver o que aconteceu com eles, do Edmund e ela, quando eles eram pequenos. Porque imagina, né, que criança que vai crescer com uma normalidade vivendo num lar completamente. Lares, que viveram em vários lares completamente abusivos, né? E o último que eles viveram, então, foi o estopim ali que o Edmund resolveu matar, né, os pais pra conseguir fugir. Então, eu só queria trazer pra vocês, assim, que essa série não é só uma série comum, ela tem muito sentimento por trás. E o diretor sempre consegue trazer isso no American Horror Story também. Ele sempre traz uma coisa, assim, que te se identifica e uma coisa que te faz refletir. Uma coisa, assim, um problema de vida que seja, mas alguma coisa, assim, né? Também tem a parte da Sharon Stone, que ela participa, que ela é uma ricaça, né, a Leonor. E também é uma situação muito complicada, porque ela tem um filho que é psicopata, mas ela não queria, né, aceitar isso e daí aconteceu o que aconteceu. Então, realmente, assim, é uma série com muitos pontos que a gente pode observar, principalmente se a pessoa faz psicologia, então pode observar bem além. Vale a pena.